Salve, salve, rapaziada, belezinha, mano? Temporada de bangas acabando, rapaziada, e eu tenho certeza que você, pegando a fanhoto, queria ter mais estrelinhas, não é mesmo? Pois, nesse vídeo, irei revelar aqui uma tática muito boa pra você subir gelo easy, cara, e sim, mano, em poucos dias dá pra você subir 10, 20, até 50 estrelinhas, confia, moleque. Por gentileza, aquele likezão, rapaziada, aquele hype aí pro vídeo, uiii, tá ligado? A gente tem o grupo aberto pra todo mundo, pra mais de 500 pessoas na descrição, se você quiser participar, e é o seguinte, mano. É muito importante que você entenda o que eu vou fazer pra você replicar, mano. Você tem que ter do, um triozinho, ou PTzinha, tá bom? É uma tática muito simples, sinceramente, eu acho que nos últimos anos de Mobile Legends, você não vai encontrar nenhuma tática que foi mais easy do que essa, tá? Então, se liga só, rapaziada, ó. Essa madrugadinha, começando aqui, ó, cadê, cadê, cadê? Começando aqui. Aqui, ó, isso aqui foi outro dia que eu joguei com os inscritos, tá ligado? Mas, ó, sempre boas achas de vitória, tá? Agora, começou aqui, ó, eu e uns trutas aí, né, foi jogar quais duas da manhã, ó, tá vendo? 1h36 da manhã, e a gente só ganhou, tá vendo? E nós ganhamos aí em torno de nove estrelas jogando aí no High Elor. Então, eu vou mostrar aqui pra você a tática, tá bom, rapaziada? Vocês podem ver, ó, a taxa de lolitinha. É como jogar de lolitinha junto com uma Hanabi, rapaziada. Dois personagens simples, dois personagens que também lançam lá grandes coisas no meta, né? Mas que quando combinadas, vocês vão ver o que acontece. Então, bora lá, velho. É o seguinte, estou utilizando a lolitinha com o emblema de suporte, usando revitalizar, tá bom? Aqui tá o embleminha pra vocês, ó, tá vendo? Olha o emblema de suporte, redução de recarga, o benção selvagem e a explosão pra dar aquele daninho, belezinha? Quando começa a partida, rapaziada, você pode ajudar o seu jungle nos primeiros buffs ou você pode pressionar o mid lane, tá vendo? Nessa partida aqui, como o mid lane demorou um pouco pra entrar na partida, eu acabei optando por ajudar o jungle no red, tá? Mas outra coisa, você pode começar no mid lane, pressionando o mid lane com o seu mid lane. Ajuda o jungle a fazer o primeiro buff. Você pode meter um gank na lane do XP ou um gank na lane do ouro, tá bom? O que você não pode fazer, rapaziada, é ficar rodopiando, tá bom? Então é o seguinte, o rotação você tem que estar constantemente rotacionando no mapa. Não tem isso de ficar panguando muito tempo não, tá bom, rapaziada? E qual que é o Kumbas, mano? A Hanabi, ela é um atirador simples, é um personagem bastante de auto-ataque, mas o forte da Hanabi é o seu early game, galera. Ela tem um início de jogo muito bom, tá? E a passiva da Lolita, vocês podem ver que ela fica envolto dela, galera. Reparem que muitas das... aqui eu só tô zoneando, tá vendo? Pra atrapalhar o cara ali em palminho, ó. Enquanto eu atrapalho o cara ali em palminho, o meu atirador vai e pega ouro, entendeu? Então essa estratégia consiste em a Lolita campar muito na lane do atirador. Campa bastante mesmo. E pra fazer isso aí, rapaziada, zonear, vocês viram ali, a gente pressiona os minions. E eu não bato no adversário enquanto atirando debaixo da torre, porque se eu bater no adversário, a torre me bate. Então eu só fico meio que atrapalhando ele, falando, ó, eu aqui, ó, eu aqui. E aí ele tem dificuldade em limpar o minion, certo? E aí nisso meu atirador vai crescendo. Olha lá, o atirador já tem um ourinho considerável, ó. Já tá com 200 de ouro praticamente na frente do atirador. E a longo prazo isso tende a crescer cada vez mais. Ó, tá vendo que a Lolitinha, ela às vezes fica uma áurea em volta dela, rapaziada. Essa áurea, ela gera escudo para seus aliados, tá? O revitalizar, obviamente, é pra curar. Porque quando a Hanabi, rapaziada, ela tá full life, ela tá com escudo, ela não toma controle. Então ela não toma stun, tipo um atlas não pega ela, deu pra pegar, coisa do tipo. E ela tem bastante escudo. A Hanabi por si só, ela gera bastante escudo. E ela tem um early game forte. Então a tática consiste na Lolita ir alimentando a Hanabizinha, certo? Outra coisa, por exemplo, nesses momentos eu estou rotacionando, certo? Nesses momentos eu estou rotacionando. Na hora que eu estou dando uma rotacionada... Velho, eu basicamente jogo pro mid lane e pra Hanabi, tá? Mas na hora que a Hanabi for ficar mais sozinha na lane, você pode frisar os minions, tá bom, rapaziada? Frisar os minions é quando você deixa um minion batendo no outro, tá bom? Outra coisa, rapaziada, presta atenção. Quando você aperta o escudo da Lolita, o escudo da Lolita gera escudo para todos os seus aliados, tá? Então, meu, não precisa ficar de misereza. Sempre que você achar que precisa, abra o escudo, tá? Outra coisa, rapaziada, quando você termina... Aqui, ó, a build que eu faço é com o oásis e também com o oráculo, tá? E aí, rapaziada, o escudo cura também quando você está com o oásis, coisa de... Por isso que estou usando o emblema suporte e por isso que estou utilizando o revitalizar, tá? Para trabalhar em cima da cura e de escudo. O forte da Lolita, ela não é um personagem que vai ter muito HP, sabe? Por exemplo, um Baxia, um Hylos, são personagens que tem muito HP, um show, certo? Você trabalha em volta de cura e escudo, cura e escudo, belezinha? Deixando sempre o seu mid lane e o seu lane do ouro confortável. Aqui, nós estamos vendo o meu ângulo, certo? Mas depois nós vamos ver o ângulo do atirador. Então, para vocês irem assimilando. Por isso que dá para fazer muito em duo, certo? Meio que o resto do time, no cru, cara, é meio que o resto do time que se lasque, sabe? Você meio que trabalha para a Hanabi mesmo. Principalmente depois de 5 minutos, rapaziada, que é quando a proteção dessa torre cai, tá? A ultimate da Lolita, caso você não saiba. Quando você abre a ultimate da Lolita, a ultimate da Lolita, se você carrega ela há muito tempo, ela causa um stun a longo prazo. E se você aperta a ultimate rápido, você estuda menos, mas estuda mais rápido. Então, essa questão da ultimate, rapaziada, você vai utilizar de acordo com a necessidade. Por exemplo, seu time que está querendo fugir, você não vai ficar carregando a ultimate, que nem, né? Você vai fazer o quê? Vai apertar a ultimate, ultimate rápido. Dá um stunzinho para todo mundo vazar. Coisas de milissegundos, entendeu? Agora, meu, está com tempo, está tranquilo? Está ligado? Outro benefício, mano. O escudo da Lolita repele ataques projéteis. Ultimate da Bé, ultimate de metralhadora, ultimate de bomba, do Brody, ultimate da Shang, entendeu? Então, assim, usa com sabedoria. Comecei com o oráculo, galera, para potencializar o escudo, tá? A geração de escudo. E... Eu gosto de começar com o oráculo porque ele tem redução de recarga também, tá? Eu, normalmente, eu gosto de começar de oráculo. Dificilmente eu começo de oásis, tá? E é, ó. E na medida que a gente ganha a nossa lane, vocês podem ver, depois de 5 minutinhos, ó. E a gente já começa a rotacionar, já começa a mais dominar o mapa. Está vendo como a gente já trocou de lane com lane XP, né? Obviamente, estávamos jogando mais em time. Mas em trio também é a mesma coisa, cara. É você rotacionando. Outra coisa, eu já fiz essa tática em trio. É... Independente do que tem contra, sabe? Independente do que tem contra. Se tem Rylos. Enfim, independente do que tem, meu. Faz a sua tática e bota ela em prática e acabou. Entendeu? Mas, velho. Nada de panguar, rapaziada. Sempre rotacionando. Se caso acontecer de você, por exemplo... Ah, mas perdi minha lane, meu. Vai para o mid, rotaciona. Não fica panguando a lane, não, tá? Outra coisa, obviamente, velho. Você tem que estar constantemente observando a Hanabi, tá? Você não pode deixar a Hanabi sem vida e sem escudo. A Hanabi gera o próprio escudo dela. Mas você tem que potencializar o escudo dela também, tá? Ó, pode observar. A Hanabi está sempre com bastante escudo. Ah, a vida da Hanabi está caindo, está caindo. Vai lá e os revitalizar. Obviamente, a Hanabi também vai ter a regeneração dela, né? Então, rapaziada, eu acho que essa daqui é a táticazinha mais simples que aconteceu nos últimos tempos. Quem acompanha, eu acho que o competitivo, talvez já está um pouco mais por dentro. Talvez não tenha visto, assim, pelo ângulo que eu vou mostrar aqui para vocês, né? A visão do tanque, a visão do atirador. Mas quem acompanha o competitivo sabe que essa tática está sendo até utilizada em competitivo lá fora, aqui no Brasil. Obviamente que nem sempre dá certo, rapaziada. Mas a taxa de vitória é muito grande, ó. Tá vendo que o Hylos foi para cima da Hanabi e ele não conseguiu dar o controle nela? Jogando de tanque, tranquilo. Apertando as habilidades na hora que tem que apertar, tranquilinho. E a Hanabi, ó, para frente, mano. Para frente, entendeu? Para frente, mano. Tem que meter pressão, rapaziada. Antes dos 5 minutos, cara, muitas das vezes você não consegue meter tanta pressão assim. Antes de 5 minutos, coisa do tipo. Então, o que você faz? Você municia seu mid lane. Municia seu mid lane. Mas sabe? Sempre envolto ali da Hanabi e tal. A gente fez essa tática em trio já. E aí, o time ficou xingando. Falando, ai, tá pegando a Hanabi, não sei o que, sei lá o que lá. Cara, bloqueia o chat, faz a sua tática e acabou. Para vocês aí, rapaziada do grupo. Cara, se junta aí. Você tá no Honra Mítica, você tá no Mítico, no Lenda. Junta dois, mano aí. Junta três. Final de temporada, monta uma PTzinha, cara. Entende? O lane do XP, cara. O Django dá umas ajudadas lá na lane do XP. Limpa a lane junto. Rotaciona os dois juntos. Faz proxy, rapaziada. Quer limpar? Meu, você tá no XP. Aí. Você tá no XP. O seu Django rotacionando a sua lane. Não tem como pegar um abate com a gente. Faz proxy, rapaziada. Limpa a lane atrás da torre. Antes da, sabe, do minion passar na torre. Então, o seu Junk te dá um suporte. O seu mid lane pode ficar consideravelmente preso um pouco no mid. Rotaciona mais na hora da third, coisa do tipo. Então, essa daqui foi a visão do tanque, né, rapaziada? Tá? Agora eu vou pegar uma outra partidinha aqui. Vou pegar essa partidinha aqui. É até boa essa daqui. A gente sofreu um pouquinho mais. Tá? Aí vocês podem ver que tem counters contra, né? Como Esmeralda. Esmeralda é meio que countera essa estratégia. E esse clã que a gente caiu contra, rapaziada, é um clã que tem nível de amizade 6. E aqui, tirando eu, o Zenão e o Almirante ali, os outros dois a gente chamou aleatório assim. E o outro time tem nível de amizade. Pegou counters, entendeu? E a gente deu um pau neles duas ou três vezes, cara. Ó, a mesma saída de jogo que tá ajudando o mid lane. Ó, tô ajudando o Django. Mas é o que eu falei. Não tem um jeito, você não precisa necessariamente ajudar o seu Django do primeiro buff. Você pode começar pelo mid lane, metendo pressão no mid lane, tá? No caso, aqui, novamente, eu não ajudei o mid lane, porque... É... Como eu posso dizer, a gente tá com show no mid, né? Não é um personagem que bate de longe, né? Então, mesmo que a gente conseguisse ganhar a pressão do mid, A gente não ia... Como eu posso dizer? Não ia conseguir dar o ataque básico de longe pra pegar a barricata de ouro. Deu pra pegar visão? Porque o mago consegue dar o ataque básico de longe. Então, pro mago pegar a barricata de ouro, galera, A barricata é essa proteção de ouro, que dá ouro. Entendeu? Então, é por isso que eu não meti essa pressão, belezinha? Ó, aqui a mesma coisa, ó. Mid lane, pressão no mid lane. E envolto da lane do ouro. Essa partida foi um pouquinho mais difícil. Aí, ó. Vocês podem ver que a Hanabi, ela... Frisou a lane. Isso daí é frisar a lane, tá vendo? Ela frisou a lane. E a Bea perdeu uma... Perdeu uma catapa, tá vendo? Tô ali passando visão. Eu roubei aquele monstrim ali, a... A Esmeralda tá fazendo... Fiquei na moita e... Ui, roubei! A Esmeralda que pega um escudinho pouco, fião. Olha como ela amassou, moleque. Olha lá. Isso daqui é frisar a lane, tá vendo? Tá vendo, rapaziada? Ela não... Ele não tá limpando o minion pra... Olha lá. Aí os minions vêm, ó. Tá vendo? Isso daí se chama frisar os minions ao seu favor, certo? E aí? Você dá o last hit, tá vendo? O minion tá ao seu favor. Então, quando o seu minion tá ao seu favor... Olha lá. A Bea perdeu outro minion, tá vendo? No início, a gente pode achar que isso é besteira. Mas na medida que vai rolando os minutos da partida... Na medida que vai rolando os minutos... O farm vai snowballando. Olha, ele já tem quase... Ele tem em torno de 200 de ouro a mais do que a Bea. Em torno de 150, coisa do tipo. Meti um gankas aqui e forçamos a Bea, né? Aí nisso, meu time se lascou lá embaixo. Aí eu tô indo... Eu fui ali pro mid, ó. Que eu tô limpando o minion e peguei o level 4. E tô subindo pra Hanabi. Meio que se lasca o meu time, tá ligado? Olha lá. Hanabi frisado, ó. A Bea com medo. E a Bea, ó. A Bea com uma imensa dificuldade de limpar os minions dela. Olha, eu tô tankando a torre pro cara bater. Mas infelizmente não conseguiu pegar a Bea. Mas assim mesmo. Tá vendo como a Bea tá pressionada? Zoneando e a Hanabi pegando ouro. Hanabi pegando ouro. Agora aqui a Esmeralda ajuda o meu, moleque. Porque a Esmeralda acaba com os personagens que tem escudo. Aí eu não tenho o que fazer, não. Mas, ó lá, ó. Em questão de abate, tartaruga. Mas olha a questão de ouro. Olha a Hanabi. A Hanabi tá com 2.200. A Bea é 1.400. E aí, rapaziada. Eu já cansei de falar pra vocês há anos. O jogo gira em torno do atirador. Basicamente é farm e faz o Lorde. Farm e faz o Lorde. A Hanabi, além de ter todo o escudo. A primeira habilidade dela dá aumento de velocidade de movimento. E escudinho, ela ainda tem o Eged, né? A Hanabi é bem na boa. Ó, olha no mapa. Eu tô sempre pegando visão, coisa do tipo, certo? E coisas rápidas, rapaziada. Fazendo o inimigo queimar recurso. Aí aqui, ó. A Esmeralda bagaçou de novo, moleque. Na Esmeraldinha bagaçou de novo. Depois eu vou mostrar pra vocês que... Mesmo a Esmeralda sendo counter dessa estratégia, cara, sozinha ela não consegue, mano. Por quê? Porque a diferença do ouro do atirador é considerável, entendeu? E agora a tartaruga tá do lado do atirador. Eu tô ali só zoneando, ó. Só impedindo os inimigos de passar na medida do possível, lógico. Nesses momentos, rapaziada, você tem que entender que, por exemplo, numa luta do Lorde, numa luta da tartaruga, se você tá na rotação, você não tem que focar o rotação em inimigo. Mas você também não pode correr loucamente atrás dos heróis mais DPS do time inimigo, senão você se isola. Você tem que tá constantemente, consideravelmente um perto do outro, tá? Eu levei a torre ali, nesse momento. O showzinho tá rotando no carnabe. Ó, diferente de farm. Na carnabe tacou em torno de 800 de ouro a mais que a bea, né? Quase meio item, quase meio item. Na carnabe. Querendo ou não, demora um bocadinho pra dar dano, né? A gente fez uma baguncinha aqui. Novamente a esmeralda dando aquela bagaçadinha na carnabe, né? Esse momento aqui, ó, a esmeralda jogou, filho. Ó, ela fez aquela bagunça ali no top. E olha lá, a gente pulando nela e tal. E olha o escudão da bicha. Eu até me afastei um pouco pra ela pegar menos escudo. Aí ela foi e finalizou o show. Aí eu zoando o showzinho ali que é nosso brother. Fui lá, peguei o abate. Então, ó, por exemplo. Você tá duo, mano? Hanabe e Lolitinha, duo. Mete pressão, mete pressão. Pega barricata. Outra coisa. No geral, quando a partida tá easy, se você tá de rotação, você vai querer pegar barricata também. Pra pegar seu... Mas na tru, se for uma partidinha mais difícil, coisa do tipo, deixa, não bate. Só zoneia, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. De rotação você fica aqui. Fica aqui pra pegar a visão dos caras subindo, certo? Enquanto o seu atirador pega a barricata de ouro. Antes de cinco minutos, rapaziada. Deixa mais o ouro pro atirador mesmo. Se você tiver mais duo e tal. Se você tá trio, meu parceirinho. Tem erro não, mano. Bota um heróizinho bom aí na... Bota aí um Darwitt. Bota um Alpha. Bota Julian. Certo? Tenta pegar a Django. Tenta pegar a Django. Lane do ouro. Rotação. Campa bastante na Lane do ouro. O bom do Alpha é que o Alpha dá controle, velho. O Julian também. Esse que é o bom. Já o Dirty é mais dano mesmo. Mas assim... Você pegar um Django que pode dar controle. Acaba dando um sustain pra Hanabi, né? Tipo assim... Ah, alguém virou na Hanabi. Meu, o Alpha gruda os caras. Joga os caras pra longe. Julian joga os caras pro alto, sabe? Mas o Dirty é bom também, rapaziada. Olha lá. Abriu a escuda. Girou a escudinha, hein? Tá vendo como é uma gameplay simples? Sem grandes mirabolâncias. É isso aí, cara. É constantemente farmando. Tirando o farm do inimigo. Não, eu zoneando ali. Qualquer coisa... Entra numa moitinha. Entra numa moitinha. Abre a ultimate tranquilinho. Aí aqui, mérito do Messintar. Ele chegou na back bagaçando. Ali eu refleti de novo a ultimate da Bea. A Bea passou mal demais na partida, cara. Olha a diferença de ouro, mano. Quase 3 mil diferenças de ouro, velho. Do atirador pro outro. Porque começou a escalar tanto. Depois, novamente, depois dos 5 minutos, rapaziada, que você começa a rotacionar, pegar a farm em todas as lanes, o ADC começa a crescer demais, cara. Olha lá, eu já tô de oráculo, eu tô de oase. Agora eu tô fazendo um domínio de gelo por causa da esmeralda. Mas normalmente a gente faz asas sangrentas, que é aquele item mágico que gera escudo. Velocidade de movimento, tá? Olha lá, olha lá. Refletiu tudo. Então, por exemplo, eu mostrei pra vocês aí no perfil que a gente usou essa estratégia várias vezes seguidas. Querer jogar, rapaziada, né? Tanto a Hanabi, o player que tá de Hanabi, eu. Eu queria usar o quê? A Matildinho, o showzinho rotação, um Kaja. Enfim, outro herói rotação, sabe? O cara também não quer ficar usando Hanabi. Só que quando você que tá rushando ela, entendeu? Quando você que tá... O foco é ganhar estrelas, você quer ganhar da maneira mais rápida possível, mano. E essa é a maneira que tá... Uma das maneiras mais rápidas que tá tendo, rapaziada. Vamos lá, ganhamos. Tá vendo? Pra cima, rotacionando. Mostrei os dois ângulos pra vocês. Pra vocês terem uma noçãozinha, velho. Olha lá, fiz o domínio de gelo. O Korda que fez um Korda e Korda também, hein? Belezinha? Agora se liga só. Ó, partidinha, rapaziada. Durou oito minutos e pouco. Essa partida durou dez em torno de onze. E aqui, ó, ganhamos deles de novo. Ganhamos em nove. Tá vendo? Aqui... Ó lá, ganhamos em nove. Aqui, ó, ganhamos em nove. Aqui, ó, ganhamos em onze. Aqui, ó, ganhamos em onze. Certo? Essa daqui... Ó, ganhamos em dez. Essa daqui eu fui de showzinho em rotação. E o princeso ali fez o AK e XP. Então, assim... Por exemplo... Essa PT aqui. Os cara contra são pessoas que têm mais de duzentas estrelas, velho. Então, a gente, mesmo assim, ó... Ganhando ali em dez minutos. Mas é porque a gente é os bons ou coisa do tipo? Não, a gente só tá cada um cumprindo a sua função e ganhando as partidas, velho. Build, né, mano? Vamos lá conversar um pouquinho sobre build, velho. Então, pega esse sinal de temporada aí, rapaziada. Tenta meter umas trinta, cinquenta partidinhas fazendo essa estratégia. Basicamente, a build é essa daqui, tá? O embleminha é suporte. Eu começo sempre de oráculo, depois o oasis, tá? Aí, como eu disse pra vocês, asas. Porque o poder mágico vai potencializar a cura do escudo, certo? E vai te dar bastante escudo, ó. Ganho 800 de escudo, mais o poder mágico, mais velocidade, blá, 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 certo? Belezinha? Tá vendo que eu não faço cor de cura. Cor de cura fica por conta do lane do XP, ou do jungle, ou do mago, certo? Mas, se caso igual, na partida passada, eu fiz o domínio de gelo no lugar da asas. Por quê? Porque a esmeralda naquela partida tava sendo um pouquinho, assim, o destaque do time inimigo. Mas, velho, necessariamente não precisa. Ah, mas por que não precisa? Porque, normalmente, XP lane, mago, entendeu? Como o jogo gira em torno do atirador, sempre tem alguém aplicando o corte de cura, certo? E o revitalizar é pra, como eu posso dizer, ganhar tempo, né? Pro seu time não ter que voltar à base, potencializar a Hanabi, tá bom? A Hanabi, rapaziada, a build também é bem padrãozinha, não tem segredo, não? É porque aqui... A build da Hanabi é bem padrão, tá vendo? Em questão de emblema... Aí, ó. É basicamente o emblema do atirador, certo? A passivinha de velocidade de movimento. Ou, dependendo da partida, se você quiser, você pode colocar de die slow no inimigo. Mas, indiscutivelmente, os itens mais importantes é a força da corrosão. A caçadora e o bastão, tá? A bota fica a seu gosto. Eu, particularmente, eu aconselho você a colocar a bota do guerreiro. Porque ela vai fazer você ganhar vantagem em cima do atirador inimigo, né? Reduzindo o dano dele, coisas do tipo. Sendo que a Hanabi já toma stun. Então, por isso que você não precisa focar tanto em fazer a botinha anti-controle, tá? E aí, os demais itens, mano. Aí fica o seu gosto aqui, ó. De quarto item, esse cara aqui tá fazendo meteoro de ouro. Ou você pode fazer alabarda. Ou você pode fazer imune, igual eu vi por aqui também. Então, esse aqui, ó. O imune, certo? Penetração é muito importante. Particularmente, eu acho que essa build aqui é a mais rifezinha, tá? Eu gostei dessa build aqui, rapaziada. Com botinha de velocidade de ataque. Eu acho que ainda é melhor fazer a botinha do guerreiro. Mas aqui, ó. De quarto item, vento na natureza. Mas lógico, a partida tá easy pra você. Você não precisa fazer vento na natureza. Mete logo o rugido. Tá bom? Vento na natureza se você tá passando algum perrenguezinho e tal. Mas a Lolita tá tanto sustento pra Hanabezinha. Que você pode deixar o imune físico pra último item. Ou talvez, dependendo da partida, nem vai precisar. Mas basicamente, rapaziada. Tá jogando trio. Tá jogando do campo na Hanabi. Antes de 5 minutos, você até pode rotacionar um pouquinho mais. A Hanabi frisa lane. Depois de 5 minutos, campa do lado da Hanabi, mano. E Vral, belezinha? Então é isso aí. Eu espero que tenha aberto um pouco a mente vocês. Que ajude vocês nesse final de temporada. Do trio PTzinha. Tem um grupo aí pra todo mundo. Pelo amor de Deus. Faz seu corre, meu parceiro. Esses dias a gente fez um vídeo aí falando sobre choro. Sobre reclamar do game e coisa do tipo. Mas, velho. Olha essa estratégia, mano. A gente batendo em cara de 200 estrelas. Aplicando aí, ó. No imortal e tal. Você não vai conseguir fazer isso aqui no lenda. No mítico. No honra mítica. Pô, você consegue, cara. Sabe? Segura o choro e vai pra cima. Caramba! Tá bom? Então até a próxima aí. Valeu!